Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui nosso presidente Almada pela oportunidade, o Rubens também, meu mentor nesse ponto aqui é o Enio Meinen, ele que sabe tudo disso. E também agradecer o staff do CIBP que tive a oportunidade também de ajudar na construção desse congresso, tiveram sempre ao meu lado. E aqui eu faço uma entrega do grupo, do working group que a gente participou, tem todos vocês aqui representados e acredito que o Matias também, agradecer ele pela toda a condução do que a gente vai entregar aqui hoje. Então eu vim aqui justamente para falar sobre essa parte de membership, como você se relaciona com o seu membro. Isso, eu gosto sempre de começar as coisas trazendo números impressionantes, números impressionantes quando a gente fala sobre o movimento do cooperativismo, uma a cada seis pessoas no mundo é cooperativista. Nós temos mais de um bilhão de pessoas nesse movimento, agrupados em três milhões de cooperativas e que geram mais de 250 milhões de empregos. Ou seja, acredito muito que todo esse contexto, cenário mundial que nós estamos ajudando a construir aqui, faz parte de uma construção de... Fiquei muito feliz de ver a pesquisa aqui falar que confiança é a primeira palavra que a gente fala quando é escutado no cooperativismo. A gente fez uma pesquisa no Brasil onde o atributo mais importante para a escolha de uma instituição financeira é a confiança e como que você gera confiança, qual que é o principal desafio hoje do cooperativismo. Eu acredito que qual seja o desafio que a gente vai discutir, foram discutidos vários desafios aqui, eu acho que o mais importante é esse aqui, sobre quando a gente fala de pessoas, porque pessoas resolvem problemas e é por isso que as cooperativas existem a resolver problemas, seja ele de qual natureza for, social, financeira, e a gente precisa fazer parte do contexto da vida desse cooperado. Então, é para isso que a gente exige, para isso que as cooperativas existem. E aqui eu trago um resumo muito prático, simples, em cinco estágios, que eu acho super importante de trazer uma visão também mercado. Eu me considero como uma geração de transição, uma geração que veio do mercado, trabalhei oito anos em Coca-Cola, uma empresa também francesa, Danone, CBS, canal de televisão dos Estados Unidos. Ou seja, poucas vezes, inclusive em grandes empresas multinacionais, eu vi passos tão bem estruturados quanto a gente está construindo o cooperativismo, e é isso que a gente precisa entender. Muito bem falado aqui por alguns representantes, como que a gente faz esse management, esse gerenciamento das nossas relações. Porque à medida que a gente cresce, uma coisa é você ter quatro amigos, outra coisa é você ter cem amigos. Quatro amigos, você lembra da data de aniversário, você estar mais próximo. E como que a gente consegue trazer a tecnologia para nos ajudar a manter a qualidade do nosso atendimento. E uma pesquisa que a gente gerou também no Brasil sobre o marketing da categoria, que é o cooperativismo, ele fala muito sobre isso. O primeiro ponto mais importante para eles é o atendimento próximo e acolhedor. Então, o Otávio falou aqui muito bem sobre o movimento que está sendo gerado de bancos tradicionais, a migração para a fintechs, e as fintechs agora, eu tenho um mestrado, um doutorado justamente em comportamento do consumidor na geração Z, onde a gente estuda que eles estão indo para a fintechs, mas estão vendo que todas as propostas de valores são muito parecidas com os bancos tradicionais. E eu acredito que se a gente se assemelhar ao mercado, assim como foi dito várias vezes, não preservando os nossos valores, eu acredito que a gente não vai ter um diferencial cooperativista. Então, eu quis trazer aqui para vocês cinco passos super simples, como você gerenciar esse momento e como usar a tecnologia para garantir com que a gente continue ainda crescendo, mas garantindo a nossa maturidade e nossa proximidade, que foi o segundo item aqui, como a gente garança a nossa proximidade com os nossos cooperados. Então, cinco passos, aqui no primeiro passo, a gente tem a parte de aquisição, que pode ser feito de qualquer canal, desde boca a boca até uma escala numa rede social. Tem um case muito interessante, como a gente faz essa atração, e nessa atração no cooperativismo é muito diferente do mercado, porque a gente precisa comunicar realmente uma proposta clara de valor. Então, não é só por isso, muitas das pessoas que às vezes estão no quadro social nosso, eles vieram por uma necessidade de produto ou serviço e não entendem muito bem o que é o nosso valor do cooperativismo. Então, no Brasil, nós fizemos uma ação que a gente está chamando de maior ação de educação cooperativista em massa do mundo. Ou seja, a novela mais assistida no Brasil, nós entramos num canal, e não foi um canal digital, foi um canal off. Então, isso mostra o quão o cooperativismo precisa ainda ser conhecido, diferentemente em vários países, mas lá a gente fez essa proposta, ensinando o que é os valores do cooperativismo, mas atraindo eles de acordo com cada valor. Então, o segundo passo aqui, basicamente, é como você disponibiliza uma experiência única para esse cooperado. A primeira impressão sempre é a que fica. Como você está tratando as entradas do seu cooperado no seu quadro social, da sua cooperativa? Será que você está conseguindo fornecer realmente, com esse crescimento, com um monte de gente entrando no seu quadro social, será que você está conseguindo garantir uma experiência única para esse cooperado? Então, é um cash and carry que eu queria deixar aqui muito bem, muito importante. O terceiro passo é a gente está aqui também utilizando a ferramenta para nos auxiliar no atendimento na ponta. E a gente usa uma ferramenta aqui que chama Clustering Relationship Management. So, é CRM, onde a gente consegue fazer com que a tecnologia facilite o nosso dia a dia para que a gente consiga ter força e inteligência na ponta para atender o cooperado da melhor forma possível, está muito mais próximo dele, com o nível de detalhes que você consegue oferecer do diferencial do cooperativismo. E aqui é um ponto muito importante, as pessoas às vezes confundem loyalty. No Brasil, a gente fala sobre fidelidade e lealdade. Então, fidelidade está muito mais ligado ao controle e loyalty, lealdade, está muito mais ligado a valores. Então, isso é mais próximo do cooperativismo, isso é mais próximo do cooperativismo. Quando você gera uma experiência personalizada, quando você estuda, se você olhar aqui embaixo, você pode segmentar o seu mercado de várias formas. Quando a gente fala aqui de atração de jovens, eu estou atraindo jovens para o quadro social, mas é importante você lembrar. Talvez não seja só importante atrair, mas seja importante também você ter um discurso para o jovem, ter produtos e serviços específicos para o jovem, para não frustrar também essa expectativa. Então, a gente precisa pensar muito isso no futuro. E aqui nessa parte de retenção, eu acredito muito que você está ouvindo o seu cooperado? O quão próximo você está do seu cooperado? Ele vai te dar a sua necessidade e o seu desejo. Então, eu acredito muito que a gente precisa abrir canais para ouvir mais o nosso cooperado e assim fornecer algumas ofertas mais específicas e mais especializadas para ele. E aqui eu estou dizendo não só, eu estou indo além dos serviços financeiros, como você estuda o seu cooperado, qual o comportamento dele, aonde ele está e se você pode oferecer produtos, serviços ou benefícios que talvez não sejam somente ligados à área financeira. Por exemplo, tickets, por exemplo, programas, por exemplo, uma entrada em qualquer outro show. Então, a gente já está nesse movimento, acredito que vários países aqui como França já estão nesse movimento, mas é super importante a gente entender isso. E, como é natural do crescimento, parte da base dos nossos cooperados acaba ficando um pouco inativa e aí a gente precisa resgatar esses cooperados. Como você está lidando com isso? Sua base só está crescendo e você está lidando somente com poucos cooperados? Você consegue lidar somente com poucos cooperados? Isso é um risco também porque você pode estar verticalizando também o seu negócio. Então, para finalizar, eu só queria deixar uma frase super importante aqui. I strongly believe that our future is cooperative because I believe in values and I believe in people. Just building a strong relationship based on trust, we were able to unlock the few potential of our cooperative banks and create a better future for everyone. Thank you. Thank you.